Bem-vindos a Coimbra, onde se ultimam pormenores antes de sair para a estrada em mais um Rally de Rainha Santa, onde encontramos quase todos os craques do Campeonato Nacional de Rallys, e não só. Numa lista que conta com 60 inscritos, dos quais, tirando uma mão cheia de ausências à partida, vão chegar ao fim 38. Estamos na época de ouro das equipas, Fiat Torralta, Vip Racing Team, Topa GM, Tabaqueira, BLP, por exemplo, e dos pseudónimos como MQP, Xanato ou Macieira, e da variedade de carros, que vai do Porsche Carrera de Américo Nunes, vencedor da prova, até ao Fiat 600D de Torres Andrade, que não vai ficar em último. Mário Figueiredo começou por ganhar duas das dez provas de classificação que decidem a coisa, mas ficou por aí, traído pela suspensão do Fiat 124 Spider, carro onde pontuavam ainda Luís Neto e Carpinter Alvide. Mas vamos apreciar como eram as coisas naquela altura, com a atrapalhação de se passar um controle e ter que vir atrás, dar a cartinha, no meio da poeira das florestais. Para além da vitória de Américo Nunes e António Moraes, na história da prova ficam ainda as vitórias de Francisco Santos e João Anjos, com o Porsche Corte em grupo 2, e de MQP com Mira Amaral, no Opel 1904 SR, em grupo 1. No Palmarés de vencedores de classificativas encontramos Mário Figueiredo, Américo Nunes, Gomes Pereira, Francisco Santos e Giovanni Sal. E por vezes, até para os mais pequenos, a estrada não chega. E se não chega para os mais pequenos, para os maiores, por vezes, ainda é mais complicado. Entre as aventuras de Macieira, aliás, Carlos Silva Pérez, com o BMW 2002, nas armadilhas do Bussaco, e as desventuras de Carlos Pinto e Luís Calafato, no Volkswagen 1302S, passando pelo dar ao pedal de Carlos Fonseca e Irmindo Pusso, com o Volkswagen 1302S de grupo 1, assim se correram as duas etapas desta 14ª edição do Rally Reina Santa, nos contrarrelógios da Lausanne, Candosa e Correlativos. Mário Figueiredo, Américo Nunes,